Está pronto! Deixa eu ver... São duas pratas. Já sei. Está aqui no bolso do meu avental, do lado direito. Tá. Não vai pegar mais do que duas pratas, hein? Não vou. Setenta... Oitenta... Oitenta e cinco... Noventa... O que bateu nele, Kiko? Ele estava te roubando, mamãe. Não estava! Fica quieto porque eu vi você pegando dinheiro do avental da minha mamãe. Não, tesouro. Ele estava pegando dinheiro porque eu tinha que pagar ele pelo meu sapato engraxado. Bom, agora eu também não quero mais essa droga desse dinheiro. Mas você já engraxou o sapato. E toma aqui o seu sapato. Tinha que ser Chaves mesmo. Segura aqui, pessoal. Segura um pouco para eu poder pegar os meus sapatos. Olha aqui, estragou toda a sopa. O que nós vamos comer agora? Mas você vai ter, viu? Eu vou contar para o professor Girafales sobre todas essas travessuras que você anda fazendo. E olhe você que melhore, viu? Porque você vai ter problemas na escola, viu, Chaves? Mãe! Tá aqui, professor. O que está fazendo, Kiko? A minha mão tá muito quente. Ai, mas que ruim. E você, Chavinho, você não vai mais trabalhar? Pois eu tava trabalhando, engraxando o sapato. Olha, que estranha essa forma de engraxar os sapatos. E o que é esse fiozinho? Parece um macarrão. Mas é que esse fiozinho é um macarrão. E por que isso? Porque o Chaves é um porquinho. Mas você vai aprender a lição. Vem cá. Kiko! Mas é que você esqueceu do outro. Eu quero te esquecer. Bate nele, Chaves! Tuche! Chavinho! Ilesa, beleza! Eu peguei ele! Pega ele! Pega ele, Chaves! Pega, Chaves! Pega ele! Não, Chaves, não! Não, não, não! Esse aqui está tão gordo que come até sapatos. Tem que ser o Chaves de novo! Foi sem querer querendo! Sem querer querendo! Essa era a única coisa que faltava você me jogar! Um sapato! Não é verdade! Eu ainda não joguei nem a cueca! Hã? Cala a boca! Seu pai está? Está trabalhando! Não, não, não! Eu estou falando do seu pai! Isso mesmo! Meu pai está trabalhando! Olha, menina! Não estou pra brincadeiras! Quero falar com seu pai! Vim cobrar o aluguel atrasado! Não é brincadeira! Não é verdade que meu pai está trabalhando? Sim! Eu também! Você? Sim! Do que? De engraxate! Vai banha! Mais do que ele já tem? Ai, não, não! Deixa de ser tonta! Não liga pra Chiquinha, senhor Barriga! O que acontece é que ela é muito tonta e achou que eu estava falando da banha que você tem na sua pança! Por isso é melhor eu não perguntar se você quer banha! É melhor eu perguntar se... Não, porque... É melhor eu perguntar se você quer gordura! Olha, é melhor você se calar! Onde está seu papai? Já te disse que está trabalhando! Não me diga! Onde? Lá no cabeleireiro da esquina, senhor! Fala, burro! Mas eu não falei burro! Eu chamei ele do senhor! Mas o burro é você! Ele não pode saber que meu pai está trabalhando porque senão vai cobrar aluguel! Na verdade, não! O papai da Chiquinha não está trabalhando no cabeleireiro da esquina, não! Obrigado, chamei! De nada! De nada! De nada! Você até quer saber quando Whether sudah reuse Mac... Mas... Eu tenho não!